Ei, você que ama e cuida do seu bichinho de estimação. A gente sabe que o cantinho deles é perto da gente, né? Então venha ao meu cantinho pet. Aqui cuidamos da higiene e bem-estar do seu pet. Banho, tosa, hidratação, escovação de dentes e muito mais. Com sistema leve-traz e aquele atendimento que você e seu amiguinho merecem. Meu cantinho pet. Cuidando com o amor de quem mais ama você.